Música Meus amigos e amigas do Facebook, também do canal YouTube, e a voz de Sairé. No programa Compartilhando Experiências desta semana, vamos conversar com o casal Venício e Dalva. Vamos saber das experiências desse casal, o que é que eles têm de muito importante que podem compartilhar com a gente. Venício Francisco dos Santos, é seu nome? É. Que idade Venício tem? 70 anos. 70 anos, né? Muito bem. E Dona Dalva, mas como é seu nome mesmo? Lindalva, Bizerra dos Santos. Lindalva, Bizerra dos Santos. E a idade, pode dizer? 67. 67 anos, né? Há quanto tempo vocês moram no sítio Cajueiro? Aqui é Cajueiro ou Limeira? Limeira. Aqui é Limeira, né? É. O Cajueiro faz limite aqui, né? É, a estrada para cá é Cajueiro. A estrada para lá é Limeira. É Limeira, né? Vai, Venício. Há quanto tempo que moram aqui? Bom, a gente saiu por um pequeno período, mas eu posso dizer que... Não é, o que volta é Cajueiro. A gente, eu nasci na Limeira que fica ali do outro lado, faz limite com o sítio Cajueiro. Nasci nela com 10 anos de idade, me mudei para o sítio Cajueiro. Passei, durante a minha vida, passei 10 anos fora. Voltei e até hoje continuo aqui. Quer dizer, posso dizer que eu tenho 60 anos de vida. 10 ali no sítio Limeira. E 50 anos aqui no sítio Cajueiro. Muito bem. E a senhora já morava aqui no sítio Limeira, Cajueiro? Morava no sítio Pé-Pé-I. Pé-Pé-I? Pé-Pé-I. Aí, dos Dourados, do outro lado. Aí, depois do casamento é que a senhora veio para cá. Isso. Aí, faz claro. E como é que vocês se conheceram? É, colégio. Ah, colégio. Olha só, esse programa... Esse programa vai revelar alguma coisa. Via ele na calçada. Meus irmãos diziam, sacudem uma pedra nele. Sacudem uma pedra. É, era, porque ele... Nós dizíamos que ele era mostrado. Ele era mostrado? Ele estava cantando folhetes nas calçadas ali. Essas calçadas, né? E a gente, mais das vezes, vinha pedir um pouquinho d'água só para escutar ele cantar. E ele cantando folhetes. Aí, meu irmão tinha um perverso. Era impossível. Ele dizia, vamos sacudir uma pedra nesse negro. Ele chamava de negro. Mas aí, não. Ah! Vamos arrumar uma pedra nele. Ele está mostrando aí, cantando. E aí, a gente ficou... Eu tinha aqui naquela época, de eu solteiro, vendia rifa. Muita rifa nas portas. E eu saía com a tia minha vendendo rifa. E tinha que vir de rifa para passar aqui, para ver ele. Para nós ver ele, né? A gente tinha que vir para ver ele. A senhora é bem interesseira de vender... Tinha interesse de vender a rifa ou de olhar para o... É. O negão aí. Meu tio, tinha um menino dele que tocava sofone. Aí, a gente fazia forró lá. E ele começou a chegar lá no forró. Olha! E ali foi que ele se apaixonou, viu? Ele se apaixonou? Ele se apaixonou. E a senhora não estava apaixonada por ele, não? Era um forró. A senhora já estava apaixonada, não, por ele? Acho que sim, viu? Então, pela misericórdia, Jesus botou um e o outro no caminho. E deu tudo certo. E já faz em quanto tempo? Faz 48, não é, Vinícius? 48 anos. 48 anos. Muito bem. Quer dizer que a senhora era uma menina assim, muito... Os antigos diziam assim, muita avoada, não? É. Ela não, ele era pior. Ele era pior que a senhora? Ele era pior, eu era quieta. Agora, como é que era o avoado daquela época? Misericórdia. Era uma diferença de hoje. É, não é? Era muito diferente, viu? Era diferente. Nós falamos avoada assim por querer falar, mas que era um tempo que namoro era bonito, não era? Podia o pai e mãe deixar a sua filha com o namorado, não tinha cisma de nada. Hoje ninguém pode fazer isso. Pois é. É por isso que eu estou brincando. O pai ou a mãe deixar, o bicho pega, o bicho pega. Então, a gente, em nome de Jesus, casamos. E esses 48 anos, nós estamos aqui, tudo junto aqui. Graças a Deus. No mesmo lado da morada deles. Agora, companheira Vinícius, como é que foi essa história da conquista? Olha, houve essa passagem dela aqui indo para o estudo. Eu estudava, mas não era em aulas diferentes. Então, quando a idade foi aumentando um pouco, aí eu ouvi falar que existia esse forrozinho lá na casa do tio dela, né? Não tinha um primo dela que puxava uma... Eu não mandei chamar ele para ele ir para lá. A senhora não mandou chamar? Não, não. Aí eu fui. E meio tímido, né? Que o conhecimento era pouco. Mas, por sorte, quando eu cheguei lá nessa casa, a primeira pessoa que eu vi foi um amigo meu. Um amigo. Um amigo. Aí a coisa se tornou mais fácil, né? Ficou mais fácil. Meu amigo está aqui, então... É, eu puxei... O amigo me respondeu... Como é que diz? Me recebeu e começou a conversar. E daí para frente a coisa melhorou, né? Melhorou. Aí eu fiquei por ali olhando. Daqui a pouco apareceu na porta que divide a sala... A primeira sala com a segunda sala, né? Apareceu aquela cabeça assim. Eu disse assim... O que é que está acontecendo? Vê as duas. Eles eram duas irmãs. Aí quando eu olhei, eu digo... Era uma galega e uma morena, né? Eu digo... Eu sou preto mesmo. Eu vou ver se dá certo uma morena. Uma morena. Eu vou ficar logo com a morena. E deu certo. A gente começou o namoro. E só ficamos um ano... Um ano e pouco. Um ano e pouco mesmo. De namoro. Nesse tempo, o pai dela fez uma viagem e mudou-se para Arapiraca. Ele e a família ficou aqui, né? Com pouco tempo, ele mandou buscar a família. E a morena nunca ia acompanhar a família, não. A gente vai ficar na casa do meu tio. Vou ficar. Aí eu sei que nessa vez de ficar na casa do tio, a mãe dela disse... Quer ficar? Então vamos passar logo o preto no branco. E cuidou do nosso registro. E ela se foi, mas deixou a gente registrado. E isso fazem 48 anos. Agora em novembro completa 49. 49. 49 anos. Tivemos oito filhos homens. Todos oito homens. Criamos mais um adotado. A menina que a gente tem é adotada. Completou nove. Todos nove já estão casados. E hoje está eu e a velha do mesmo jeito que começamos. Nós dois sozinhos aqui nessa casa olhando para a cara do outro. Mas dou muitas graças a Deus pelo meu casamento. Dou muitas graças a Deus pela família que eu tenho. Que é uma família maravilhosa. Graças a Deus. Todos me procuram. Estou sozinho, eu e ela. Mas todos eles fazem parte aqui dessa casa. Final de semana a casa é cheia. E o telefone não para. Dois moram em Caruaru. Dois moram em Bezerros. E quatro estão aqui do meu lado. Por aqui. Um mais embaixo. Outro mais em cima. E todos compartilham com a gente aqui. Eu sou feliz pela família que tenho. E todo dia eu dou graças a Deus por isso. Esta é uma das histórias minhas. Muito bem. História bonita, né? História bonita. Muitas graças a Deus. E vai chegar até o final, né? Há 12 anos passado, eu estava trabalhando na... Trocando uma madeira de uma garagem. E por... Eu vou dizer até por infelicidade, pisei numa madeira que estava podre. E não deu para me segurar. E eu fui ao chão. E resultado. Fiquei com problema na medula até hoje. Tenho ido para... Sou acompanhado por um médico. Passei 30 dias no SARA. No ano de 2007. Passei 30 dias no SARA. Tive uma boa aula no SARA. Mas o SARA só, naquele tempo, só ensinava a gente conviver com o problema. Cirurgia ela não fazia. O hospital não fazia cirurgia. Fizeram muitos exames em mim. E me mandaram para casa para eu fazer duas operações. Uma é na bexiga. E outra cirurgia é na coluna. Uma hérnia de disco. E eu fui para o hospital da restauração. E foi feita essa cirurgia. E graças a Deus deu certo a cirurgia. E até hoje eu me... Dessa cirurgia eu não sinto nada. E estou aqui contando essa história. E agradecendo. Primeiramente a Deus por tudo. Porque nós temos motivos. Eu, particularmente, eu tenho motivos para todo dia dar graças a meu Deus por tudo. Porque sem Ele o nosso caminho está fechado. E com Ele o nosso caminho está aberto. Tudo nesse mundo provém de Deus. Deus quer o mal para as pessoas? Não. Eu estou nessa situação porque Deus quis, não. Mas consentiu. Porque as coisas acontecem. E então... É... É esse o motivo que eu dou graças a Deus. Aconteceu. Eu estou vivendo com um problema. Todos aqui nesse mundo têm uma cruz para carregar. Uns têm a cruz mais pesada. Outros têm uma cruz mais maneira. Mas todos temos uma cruz para carregar. Porque quem não tinha cruz carregou a mais pesada da história. Que foi o nosso salvador. E então, por isso, é que eu me sinto na obrigação de carregar a minha cruz até o dia final da minha existência aqui nessa terra. Muito bem. Muito bem. Foi um problema, assim, traumático, né? O senhor ficou paraplégico, né? Sim, foi. Ficou paraplégico. Mas é como o senhor está falando, né? A felicidade não está no fato da gente poder andar e correr. Tem muitos que estão andando e correndo e estão dizendo que são infelizes. Exatamente. Não é? Exatamente. Não é a questão de a gente estar com saúde totalmente que a gente está infeliz. Não. A felicidade é outra coisa. E o senhor está dizendo para a gente... E o senhor é um exemplo de vida, né? Olha, eu estou feliz, eu agradeço a Deus todo dia, porque eu estou tranquilo, eu tenho uma cruz para carregar, então eu vou carregar e pronto. Exatamente. Não é? Eu acho que esse é o maior exemplo que a gente pode ter, né? De alguém. O que é que me faz me conformar com o caso? É porque não procurei, estava trabalhando. Pior é aqueles que ficam nessa situação que eu estou, porque procuraram, porque abusaram da bondade, fizeram coisas erradas e aconteceu. Eu, aconteceu, eu estava trabalhando, não procurei, aconteceu, abracei a minha causa. E nesse mundo cada um tem uma causa para abraçar, eu abracei a minha. Muito bem. Agora, dona Andalva, como é que era a senhora jovem? Jovem. Jovem. A senhora falou, né? Estudava na escola, paquerando lá, né? O companheiro vem nisso, lá vai. Ai, ai. Eu era perversa. Perversa. Agora é só perversa. Vamos ver qual é a perversidade, hein? Fiquei curiosa agora. Eu fazia tudo para pegar as pessoas. E era? Não era, não era para me chamar de feia. Quando chamava, eu tu caiava. Se chamasse de feia. Não, no caminho do colégio, eu recebia a pancada. Aí eu guardava para o outro dia, entendeu? Eu guardava, eu digo, eu pego. Dava o nó no capim? Eu pego. Teve uma época que eu fui para a aula e uma amiga do colégio me magoou. Me magoou. Aí eu... Revelação agora, hein? No caminho que a gente passava, tinha um buraco muito grande feito que fizeram para fazer não sei o que daquele buraco... A máquina, a máquina, a máquina, a máquina acabou, né? E eu toquei ela naquele buraco, quando ela vinha, aí eu empurrei ela dentro do buraco e pulei em cima. Mói, quase que eu perdi a questão, mas ganhei por pouquinho. Ganhou por pouquinho. Eu freguei ela no vulcão, e os irmãos e os amigos de aula vinham tudo. E aí, eu digo, agora pega ela aqui pelos cabelos, aí pegava os cabelos, me botava lá de fora, ela ficava gritando. E passei um tempo, ela intrigada comigo, né? Mas chegou o ponto que, eu digo, agora bato, né? Aí eu fui à procura dela, e se abraçamos. Pediu perdão? Eu me lembrei, não. Não lembrei, não. Não lembrei, não. Mas ela desculpou? Eu me abracei, não quero mais raiva de você. Ela disse, não, dá, o aquilo ali acabou, ela nem botou isso. Que coisa de criança. Depois de casada todas as duas, né? Abraçamos e acabou. Agora o perdão eu esqueci. Perdeu, mas já perdoou, né? Você pediu, já perdoou. Já, já, já. É que se abraçou, né? Eu não tenho raiva dela. Eu era perversa. Eu era perversa mesmo. Nessa mesma aula, a professora gostava de mandar buscar a gente, buscar água. Buscar água? A gente era empregada dela. Não era aluno não, viu? Aí eu disse, eu ajeito ela. Buscar água pra casa dela? É, num grotão, pra casa dela. Aí eu fui buscar. Para a casa da professora, hein? Aí eu disse, eu vou ensinar a ela como é que se manda na vida dos outros, dentro de mim, né? Misericórdia. Aí quando ela, botei o potinho, o potinho pequeno, né? Era pequeno porque eu era chocho, era que nem um palito. Aí, quando foi passando na porta, eu digo, eu vou marcar. Quando eu fui passando na porta, aí eu levanto assim e joguei pra trás. Aí deu certinho. Quando eu levantei, eu digo, eita, quebrou-se o pote. A professora disse, foi porque você quis. Eu disse, foi não. Porque eu não me lembrei que tinha essa porta aqui. Eu não lembrei. Então eu vou dizer ao seu pai, vai dizer. Vai dizer. E agora mesmo eu vou pra casa, eu não estudo mais. E vou dizer ao meu pai porque foi. Diz, não, venha cá, venha cá, venha que eu vou lhe ensinar. Digo, vai dizer ao meu pai que eu vou contar a ele porque foi que o potinho quebrou. Se que você bota a gente pra carregar água, a gente veio pra aprender. Não foi pra trabalhar pra você, não, que eu não sou empregada de ninguém aqui. Aí ela disse, por que é que no meio de todos eles aqui só tem você assim? Eu disse, porque os outros são bestas. Os outros são bestas, viu? Os outros carregam, estão carregando cangaia. Mas eu não carrego não, viu? Aí pronto, foi aquela briga danada. E depois eu vi o meu pai. Aí eu disse a papai, eu disse, olha papai. A gente tá aprendendo, a gente tá indo estudar, tá aprendendo alguma coisa. Agora tantos potes d'água, ela manda eu buscar que eu quebro ele naquela porta. Vou quebrar o pote. Vou quebrar o pote. Eu passo, né? Aqui na porta assim, eu levanto o coito e jogava o pote pra trás. Ela acabava toda zoada de eu carregar. Olha aí, a senhora já contou duas aventuras, hein? E assim, eu já deixei de carregar a água. Naquele tempo, não pare. Quem, quem, quem mais? Pra quebrar o pote de outra vez? Naquela época, o povo era pobre. Que beleza que deu. Que pobreza. E comprar pote toda semana, porque ela ia comprar muito, viu? É, ia derrubar mesmo. Não, eu... Agora a senhora contou duas aventuras. Tem mais uma aventura aí que pode contar? Não, tá bom. Tem umas que a senhora não pode contar não, né? Não tá aquela do açude. Olha, do açude. Fiquei curioso agora. Ah, foi prontinho, ele vai saber quem é. Bil de Duda Mariano, que tem ali... Cunha de Amar. Sei, sei. Bil, aquele que tá doente. Bil. Então, nós criemos tudo junto. Bil, a gente chama Bil de Agudão. E ele me chamava, ele chamava comigo, Olho de Pitomba. Que diz que meu olho era grande. Olho de Pitomba. É. Isso era motivo de uma briga, né? É motivo não, é briga. É briga. Aí eu faço assim, né? Meu pai, meu avô tinha um açude muito grande. O paredão era enorme. O paredão era enorme. Aí eu disse, você vai se ferrar comigo no paredão. Eu dizia dentro de mim, não dizia ninguém. Aí fomos tudo imbricar no paredão. Aí eu não sabia que ele não nadava. Aí ele ia morrer, né? Aí eu, quando eu maiquei ele, quando ele vem aqui, eu vá, eu joguei dentro do açude. Aí quando eu joguei, eu vi que ele ia morrer. Ele afundou. Aí eu apulei e joguei ele pra fora. Meu pai tava no roçado vendo. Meu pai tava vendo. Ô, Lindalva. Lindalva, eu disse, senhor, o que brincadeira é essa? Eu disse, pra ele nunca mais me chamar de Olho de Pitomba? Se é assim que tu te paga, é? Olha, o menino vai morrer, pula, pula, tira. Eu pulei dentro de ele pra fora, eles sufocados, sufocados, balançaram. Ele escapou. Aí nunca mais. Ele, ostras, bicho, quando eu passo assim, que eu passo ali pra ir lá pra Toninho, que eu passo ali, ele dizia, Lindalva, Lindalva, tu é covarde. Lindalva. Viu, tu tá bom, viu? Tu tá bom, viu? E apoio, Lindalva? Tu tá boa, mas venicinha, apoio. Que mais lindalva, tu fosse muito ruim pra ele. Fazer o que, velho? Passou, isso aí passou. Não vem mais, não. Pois é, foi aquele tempo, né, de juventude, né? Minha mãe criava muito. E ela ia lavar roupa e dizia assim, cuide no almoço. Aí eu dizia, mal, tá bem de matar uma galinha hoje. Um almoço diferente, né? É. Aí, novinha, era novinha. Tinha um frango, que ele só queria viver dentro de casa. Eu digo, eu vou dar fim a esse frango hoje. É isso. Aí eu botei milho no pé da porta, na passagem. Quando ele botou o pescoço pro lado de dentro, pra comer o caloço de milho, eu bati com a porta. Aí matei ele. Aí fui. Aí saí correndo pro açúcar. Eu disse, mamãe, só eu sem querer empurrei a porta, matei o frango. Isso é um cristão pra me fazer raiva, né? Vai pra casa e trato, bota na panela. Aí, meio dia, foi a panelada de carne. Aí, depois que eu fazia isso, eu ficava sozinha assim, ficava pensando, Jesus, o que foi que eu inventei? Aí, quando eu vi que ela não arengou, eu chamo, mãe, foi que matei na porta. Ô, João. Ô, João. Aí, papai, fazia o quê, Marina? Dizia, vem cá, pra tu ver o que eu vim da... tá dizendo. Matou o frango, por que que ia na porta? Vocês comeram carne guisada hoje, porque se não fosse eu naquela porta, ninguém tinha que comer carne guisada. Era beira de chá, ovos, mas não tinha, né, o guisado. Então, eu fazia. Faça, faça, faça. Olha, se o cara for contar o que se passa da infância, acho que fica velho. Muita coisa, né? São muitas histórias, né? Tem tanta coisa que não é nem boa a pessoa contar, que é até pecado. Dá até confusão, hein? Dá, 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 dá. Mas, o Cooper Vênice, e aí? Que história é essa de cantar folheto? É santo. É porque... A mãe dele gostava muito. Eu... Eu só estudei três anos. Só tive direito há três anos de aula. Dos 12... Dos 12 aos 15 anos. Mas, eu... Eu não fui muito... Eu era inteligente na escola. Se eu tivesse tido tempo de estudar, acho que eu tinha aprendido as coisas. Mas, infelizmente, eu... Esses três anos que eu estudava, ainda um dia, dois por semana, eu saía para ajudar meu pai. Meu pai era mangaeiro na época. E eu saía para tirar mangale, mas ele, um dia, dois por semana. Desses três dias, desses três anos, um dia, dois, eu ainda faltava na aula. Mas, esses três anos, no primeiro ano eu fiz a primeira série. No segundo ano, eu fiz a terceira, a professora me pulou, um ano. E, no terceiro ano, eu fiz a quarta. Nesse quarto ano, eu ainda estudei a admissão. Mas, naquele tempo, não tinha esse negócio de raiz quadrada, não. Hoje é raiz quadrada. Eu nunca vi uma raiz quadrada. Nunca vi uma raiz quadrada. Aí, não é comprida? Nunca vi uma raiz quadrada. Comprida, mas quadrada eu nunca vi. Comprida, eu estudei um dado de máximo divisor comum, mínimo divisor comum. Aprendi as quatro operações, ainda estou com elas na cabeça, as quatro operações de contas. E, é por isso que eu digo, se eu tivesse estudado mais tempo, eu tinha aprendido. Inclusive, aconteceu um fato na escola, que eu sempre conto, nunca esqueci isso. Porque, quando eu cheguei na escola, tem uma moça lá na escola, que já dividia por uma letrinha. Olha o olhinho aí de lado. Dei uma olhada de lado para o senhor agora, viu? Aqui, falou na moça, ela já olhou. Mas era diferente. Era uma mulher que não sabia nem o que era namorar naquele tempo. Ela dividia. E me ensinava o Beabá, na carta de ABC. Elas dividindo, já, e eu no Beabá. Elas me ensinavam, a professora dizia. Mas se na lição de Veniçalí, elas aí, Beabá, Bebê, Beibi, Beobó, e lá vai por ali. E o tempo passou, e quando foi no terceiro ano e último ano meu de aula, a conta que a professora passava lá no quadro, em três, quatro letras, para dividir, a mesma era para essa moça e para mim. E eu fazia a minha conta e botava lá para a professora corrigir. E as minhas colegas que me ensinaram o Beabá, ficava lá suando. Miseria. E tomava borracha. Fazia, não dava certo, tomava borracha. E daqui a pouco a professora, teve um dia que a professora disse. Faz vergonha uma coisa dessa. Veniçalí, chegou aqui, vocês ensinavam o Beabá, vocês já dividiam. Hoje, a conta dele já está aqui, pronta. E vocês ainda não fizeram a conta de vocês. Vai, Veniçalí, ensinar a elas. Aconteceu isso na escola e eu nunca esqueci. Muito bom. Quer dizer, por isso eu digo, me faltou tempo para estudar. Faltou tempo, né? Faltou oportunidade. Graças a Deus, o que eu quero dizer é que, falando sobre o ler folhet, é que com esses três anos de aula, do segundo ano em diante, eu lia corretamente. E no terceiro ano eu lia corretamente e hoje eu sou um simi analfabeto, mas eu leio que não me faz vergonha a ninguém ouvir. Então, por isso é que eu digo que me faltou tempo. Faltou tempo, é verdade. É oportunidade. Que muitos têm hoje e não querem. Mas é hoje, estudar hoje. O carro põe na porta, entrega na porta, leva para os colégios. E ninguém quer estudar. Ninguém, olha, hoje é uma bagunça. Foi até vergonha os estudos de hoje. 80% dos que vão para a aula vão só brincar, não têm interesse. Talvez 20% é que vão com interesse de estudar. Quando tem tudo nas mãos, tudo e ninguém aproveita. E por isso mesmo é que dá o desmantelho do nosso país. As pessoas despreparadas não aproveitam o tempo. E a ciência, a tecnologia, vem em boa hora. Para a metade, de um lado, ela serve para o bem. E o outro lado, acabando com o país. Jogando a juventude que se entrega para o lado errado. E se perdem. Tão boa que é a tecnologia. Faz tão bem, por um lado. Mas pelo outro lado, hoje, é um desmantelho. Veniço, você que nasceu e se criou aqui no Sinto Limeira. Você tem 70 anos de idade. Passou 10 anos fora da Limeira. Mais 60 anos aqui dentro. Como é que era a Limeira há 50 anos atrás? A Limeira, a Limeira, era uma pobreza em geral naquele tempo. Porque hoje todos nós somos ricos e não agradecemos. Somos ricos e não sabemos. Porque quem viveu naquele tempo, essa Limeira, em particular, ela, ela era mais pobre do que todos os outros sítios em redor. Era um sítio de pobreza. Umas casas que só tinham o nome de casa. Eu tenho dito aqui como é que houve uma transformação tão grande nesse Sinto Limeira. Não tem mais uma casinha no Sinto Limeira. Tem uma única. Hoje tem uma única casinha. Pela misericórdia, ainda está sofrendo ali. Eu chego e fico com pena daquela pobre, daquela mulher. Mas, com exceção dessa casa, não existe mais outra. Tudo é casas boas. O Sinto Limeira hoje tem outra cara. Totalmente diferente do meu tempo de 10, 15, 20 anos. Não é aquele sítio. Se quiséssemos dar o sítio, o nome do Sinto Limeira até podia, porque não tem nada a ver com o Sinto Limeira de 50 anos atrás. Muita diferença. É uma pobreza total. Mais pobreza do que nos outros sítios em redor. Agora, vocês falando assim de pobreza dessa região, oito filhos, nove filhos, né? Vocês criaram nove filhos, né? E aí? Foi difícil? Foi fácil? Foi difícil. Se bem que você era considerado camarada cheio de dinheiro aqui, hein? É verdade. Vinícius era considerado o homem do dinheiro. Mas como é que foi essa... Eu não era do dinheiro. Deus me deu uma oportunidade que eu criasse meus filhos um pouquinho diferente do que eu fui criado. Foi mesmo. Porque o meu pai... Não é que o meu pai fosse um homem preguiçoso, um homem que não desse de si para criar família, não. Ele era um batalhador, um homem muito trabalhador. Mas naquele tempo, a lavoura dessa região, os proprietários, uns tinham café, outros tinham... Porque tinha quantos engenhos nesse município? Você mesmo... Eu não sei quantos não, mas são muitos. Você já deve saber. 22 engenhos no passado. 22 engenhos nesse município. Hoje não tem um mais. Não tem mais. Não tem um. Quer dizer, a agricultura daquele tempo era cana para uns, para outros, café. E para quem não tinha propriedade, era viver de plantar maniva, para fazer farinha. Farinha, a maniva foi a agricultura menor das agriculturas. Menos valorizadas. Quem vivia de roça, quem vivia de farinha, era muito dificultado, a vida muito difícil. Então, o pai era o que plantava. Plantava muita, mas era com dificuldade para criar família. E eu, quando me casei, eu tomei outros rumos. Comecei a carregar mangá. Eu carreguei muito tempo para o Seasa. No ano de 79 para 80, fiz uma sociedade com um vizinho meu, um amigo, e a gente comprou um caminhão. E a gente passou... Eu passei a carregar já a mercadoria no meu caminhão. E daí por diante, eu não arranjei riqueza, mas eu tive a oportunidade de criar meus filhos diferente do que fui criado. E graças a Deus, todos são bem alfabetizados. Só teve um que se formou, que se interessou para se formar, se formou. E os outros não chegaram a se formar, mas todos têm o segundo grau. Se formaram na faculdade que não quiseram, né? O único que se interessou para isso foi Nivaldo. Você conhece. Nivaldo, hoje é policial, né? É. É da Polícia Civil, né? Policial Civil. É. Tem um policial civil. O meu primeiro filho é presbítero da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus. É o segundo filho, mora em Bezerro, branco. Tem sua casa, que não é uma super casa, mas pode dizer que para ele é uma casa boa. Possui o caminhão dele para ganhar a feira. O terceiro filho, mora em Caruaru, tem a casa dele, trabalha no caminhão do próprio irmão. Aí vem o quarto filho, o Wilson, trabalha em Recife, sofreu um acidente. Trabalhava com um ônibus, bateu num trem e os médicos não deram nenhuma chance de que ele sobrevivesse, mas Deus botou a mão por cima e ele, em 42 dias, saiu do hospital e hoje é aposentado, não pode trabalhar. O quinto filho, que é o Nivaldo, que está em Caruaru, é policial civil. O sexto, está morando aqui comigo, trabalha na agricultura. O sétimo, foi o que tomou conta de mim desde que eu me acidentei, até hoje, é o Rafa. José Nilson, o nome dele, o maior apelido é Rafa. Foi ele quem tomou conta de mim desde que eu me acidentei. Me acidentei. Até hoje, é ele. E o oitavo, que é o Caçula, sempre me ajuda também. Trabalha na agricultura, aqui, do meu lado. a menina foi para São Paulo, para a casa de um irmão, que na época tinha um irmão que morava em São Paulo, foi para São Paulo e lá arranjou um namoro e se casou. E está bem, graças a Deus, mora em Campinas. Está bem. E então, é essa a história da minha família. Então, por isso é que eu dou graças a Deus por tudo isso. Muito bem, muito bem. história bonita. A história da minha família. E a senhora, que era muito braba lá no passado, ficou braba não depois que casou? Não, não. Esses meninos todos aqui, nove filhos, imagino que teve um momento de muita agonia, não? Eu tive que ver nisso. Cala a boca, o menino não sabia que era assim, para nenhum ficar assim. Ah, não pode... Gente, você não pode saber disso, hein? O menino não sabe, não. Não sabe disso, não? Olha só, a mãe do outro, não brinca, hein? e se brincar, puxa na orelha, né? Olha, irmosa, eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Pessoal, oito filhos, todos oito homens, para a gente criar, para não ver o mal deles. É luta, viu? É luta, viu? Cada um temperamento mais forte que outro, hein? Ele, caminhoneiro, e eu dentro de casa criando os oito. Escute, viu? Oito. Aí, adotei essa, que hoje mora em São Paulo, mas antes dela, já tinha tomado conta de oito dos outros, oito fêmeas. Ah, quer dizer que a senhora teve oito filhos. Sim, com mais nove, que eu tomei conta. Mais nove pessoas, e um adotou. No papelzinho, só tem essa, que está em São Paulo. Mas a senhora criou mais nove. Criou a cara de Ailton, neném de Ailton. Sabe Ailton, Gabriel? Sim. É minha. Eu tomei conta dela com sete anos, saiu casada. Então, dezenove filhos. Muito bem. Não é? Os dos sangros e os do coração. Dezenove filhos. Dezenove. É uma bênção que Deus me cumpriu. É uma história, hein? Porque eu tenho certeza que, meu Deus, é fiel, nada de mal mais vai acontecer. Porque já está tudo casado, está tudo... A senhora já cumpriu a sua tarefa mais do que devia, não é? Então, o que eu vejo hoje, irmãos Zéas, é que eles procuram muito o Pai. Porque se eles não procurassem, o que seria de mim, eles procuram muito o Pai. Muito. Sempre estão aqui. Eles criaram com amor, com carinho, com respeito. Então, vai receber esses filhos. Procura, eles não esquecem um dia, nenhum momento da gente. Quando não estão aqui, o telefone toca. Quando não estão aqui, o telefone toca. Então, eu só tenho que agradecer a meu Deus por tudo que eu já passei na minha vida e que estou passando. Só tenho que agradecer a ele. Vocês formam um casal vencedores, né? Graças a Deus. Um casal e venceu. É, porque nesse tempo de hoje, quer dizer que na minha, na época, porque hoje é difícil, há 30, 40 anos atrás, não era como hoje. Mas não era bom, não. Inclusive, é, chegou um tempo que o menino cresceu um pouquinho, ela morava em bezerro, eu morava em bezerro com ela, e eu estava, os 10 anos que eu passei fora, fui com caminhão, viajando. Viajando. E ela vivia praticamente em casa só com essa família. e chegou um ponto que ela disse, e essa casa aqui estava fechada, porque meu pai tinha ido morar junto comigo, sabe, ele aqui foi morar em bezerro, e tinha falecido, e essa casa estava fechada. Então, eu cheguei um dia de viagem, e, sem eu saber, ela, duas ou três semanas antes, quando eu saía para viajar, ela pegava o filho mais velho e vinha com ele para aqui. dar um grau na casa, e sem eu saber. E sem eu saber. Aí, quando ela preparou a casa, no final de semana que eu cheguei, aí descarreguei o caminhão, aí ela chegou perto de mim, disse, disse, vai encostar o caminhão aqui para me levar para o sítio, ou quer que eu arranjo outro caminhão? Que mulher destemida, hein? Eu disse, que conversa é essa? Muito mal cheguei. Que conversa é essa? Não acaba com isso, não acaba com isso, não. Eu vou-me embora para o sítio. Vou-me embora para o sítio, vou levar esse menino para o sítio, porque aqui a coisa não está boa. Não. Praticamente, sem marido, você chegava em casa uma vez na semana. Aí eu vi, mas rapaz, ia fazer o quê, né? Gostei o caminhão, mas a gente botou. A troçada em cima, chuva, inverno, veio se mora para aqui. Vem se mora para aqui. Aí, nesse tempo, o branco, segundo o filho, andava muito comigo, já sabia dirigir. Nessa época, nessa época, o branco, já sabia, que estava tirando a habilitação. Aí eu fiquei pouco tempo saindo, viajando. Depois que eu trouxe ela para aqui, fiquei pouco tempo viajando. Aí já fiquei em casa, fui trabalhar na agricultura e entreguei o caminhão para o branco, o meu segundo filho. Pronto, até hoje, o branco mora lá para Biseu e tem caminhão e eu fiquei aqui, eu e ela, para pastorear. Muito bem. Que história bonita, eu sou de você. Olha, eu não estou me orgulhando porque não foi eu, foi Deus quem fez. Porque, irmãos, é essa. No tempo de hoje, ou até mesmo no tempo de 30, 40 anos atrás, se criava uma família de oito filhos, homens, e todos os oito são homens. e todos os oito derramam o suor do rosto para ganhar o pão. Porque tem tantos que não têm essa felicidade. Tem, às vezes, só um filho, dois filhos, três filhos. E é um problema, né? Um problema, né? E eu, quer dizer que, eu só tenho motivo para agradecer a Deus por isso, né? Só tem motivos, é verdade. Porque não é fácil, não, não é fácil, viu? A senhora é uma mulher muito guerreira, né? Destemida, corajosa. Irmão Zéia, acho que nem a ela nunca disse, eu vou dizer agora. Vai dizer agora, revelação. Vou dizer agora. Revelação do programa. Quando eu quero fazer uma coisa que eu não posso dar jeito, de noite eu não durmo. Quando eu quero fazer, meu coração está pedindo para fazer, mas não dá para mim fazer, não dá. Mas eu adoeço. De noite eu me acordo, cinco, seis vezes na noite. Porque eu não posso fazer. Só vai acalmar quando fazer. Não dá para mim, não dá, não dá, não dá. Um exemplo. Quando eu quero, eu quero. Entendeu? É um exemplo. Eu quero avançar, quero fazer, que eu não posso. Eita, Jesus. Nós vivemos numa sociedade que nós temos tantas pessoas que são bons exemplos. Mas a gente precisa ouvir esses exemplos. Então, o nosso programa Compartilhando Experiências veio aqui justamente ouvir vocês e eu estou escutando um monte de coisas que eu não sabia. E esse exemplo de vocês, essa luta, essa resistência para proteger a família, muita gente que está me escutando agora, olha, repete esse programa lá, escuta mais uma vez, assiste mais uma vez, porque tem muitos pais deixando as famílias ou a família se destruir. Se destruir. e vocês lutaram para construir uma família forte. Tem muitas que chegam e vai cramou e piedade. Pois é. Irmão Oséias, o tempo está ruim para se criar família, mas tem pais de família, tem pais de família que até contribuem para que os filhos não prestam. Porque falta o quê? Falta o rigor, falta o cuidado, falta o olho aberto em cima. Deixa, o tempo está desse jeito. E os pais abrem mão, então, qual é o caminho? O que é que vai acontecer? Eu acho assim, irmão Oséia, que eu não fui uma mãe muito carinhosa para a filhão. Não foi muito carinhosa, não? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu vejo as mães hoje babadas demais. Faz demais, não precisa não, viu? Tem que ser pai e mãe bom, amoroso com os filhos. Agora, para aguentar as picuinhas que eu vejo os pais e as mães hoje aguentar muito, dá para mim não, viu? Eu sofri tanto, menino meu ir na casa de um vizinho, menino meu, meus filhos, batam aqui, olha aí, para eles viverem em casa e nas portas dos vizinhos, batendo, no meio de rua com as crianças. Eu sofri muito, viu? Eu sofri muito. É, no meio dessa menina que eu criei, essa, hoje está em São Paulo, hoje está em São Paulo, foi a que nós passamos o papel, o preto no braço, foi essa. Os outros foi tudo, eu tomava conta, quando ficava tudo moça feita, desaparecia. Ia-se embora, queria ir embora, vá. Mas eu digo com toda convicção, quando eu arrumei ela, com 24 horas, que eu enterrei uma, viu? Quando teve um enterro de uma de 24 horas, chegou essa, que é a que hoje está em São Paulo. e uma vizinha minha chegou para mim e é comadre minha, mas comadre, como é que tu cria uns filhos, umas bênçãos dessas, e tu vai arrumar filha dos outros para amanhã, tu vai ver o teu resultado. Ela quebrou a cara, viu? Um ano, dois anos, três anos, ela chegou aqui, ah, Gilmara estava uma lapona de menina, mas, eu digo, estou lhe dizendo, criou-se do mesmo jeito do meu que eu tive. Do mesmo jeito, viu? Você é filha, do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho, que o meu foro criado era foi, vai, Célia, vai para a geladeira, pode botar naquelas garrafas. Pode botar, Muito bem. Deus abençoe. Amém. Mas, eu digo a você, com convicção, viu? Eu sofri para criar. Agora, para eu criar, como hoje estão criando família, só Deus na causa, com muitos pais e famílias. Só Jesus, viu? Porque eu vejo coisa negra que não dá para mim ver, não, viu? Para a gente encerrar o nosso programa, já estamos aqui há quase uma hora. E eu estou preocupado com o Poeiro Venecio, ele precisa ficar deitado, ele não pode ficar sentado muito tempo, né? E eu já estou perturbando. Pode ficar sentado? Fica à vontade. Ele está me autorizando, né? Mas, mas eu estou perturbando já há muito tempo, ele não pode ficar tanto tempo sentado assim, mas está muito bom. E chegando de jeito de aqui, cumprimentando, né? Senta. Não, eu estou carregando. Você está carregando. Enfim, para a gente encerrar o nosso programa, qual o conselho que vocês deixam aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo? Qual o conselho nesse momento? Qual a mensagem que deixam? Vai tu, primeiro. É. Olha, passou a responsabilidade, hein, Vinícius? Responsabilidade, hein, Vinícius? O que eu posso deixar, o conselho que eu posso deixar, que os pais sejam mais rigorosos com os filhos? Para que, é, de cedo, porque, uma, como é que eu quero dizer, uma rama novinha se dá um nó nela facilmente, mas depois que aquela rama engrossa fica difícil de dominar. Então, é feito o filho. É necessário que o pai dê amor, crie com amor, mas saiba também exemplar para que, quando for crescendo, vá crescendo no ritmo que o pai ensinou. Não solte os filhos a como diz o ditado, o Deus dará, porque hoje o mundo está podre. Eu quero dizer para vocês, pais de família, o mundo está podre. E aquele que não souber criar seus filhos, com certeza, amanhã, vai ter problema. E evitem esses problemas cuidando de cedo. porque quando for depois de 10 anos, 8, 10, 12 anos, quiser dobrar, não dobra mais, não. Começa em cedo. O conselho que eu deixo é esse. E tenha cuidado, muito cuidado, quem tiver seus filhos, que vocês confiam neles, mas eles estão com o telefone que tem o mundo na mão, vocês, pais de família, fique de olho nesse telefone, não deixe seus filhos à vontade com o telefone, sem vocês saberem o que é que está acontecendo no telefone deles. Porque ali tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que pode botar vossos filhos no balcão. É esse o conselho que eu deixo. Muito bem. E a senhora? Minha parte, eu digo a mesma coisa. A mesma coisa, né? Para amanhã, os pais não chorar. Não chorar. Não chorar, porque é como o Vênis falou agora no telefone. Eu sou indignada, irmão. Quando o pai de família diz, meu menino completou 2 anos ou 3 anos, vou dar um celular a ele. Eu vejo muitos. Está tudo perdido, está tudo perdido e o povo não se toca. Entendeu? Então, minhas palavras são essas, as mesmas do Vênis. Muito bem. A mesma palavra que ele está dizendo era a mesma coisa que eu ia falar. Porque o que eu estou vendo hoje é coisa triste. Irmãozão, nós chegamos em casa de amiga para passar um minuto, não presta mais para viver, não. É uma coisa triste com as crianças com 4, 5 anos. Chega, faz dó o jeito de criarem. Eu não criei assim, não, viu? Não. Jesus, me deu coragem, me deu coragem, vigor, para eu criar eles do jeito que eles foram criados. Muito bem. E eu agradeço a Deus por tudo que Deus fez por mim e com meus filhos. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você também que Jesus te abençoe a cada um nessa tarde. que o Espírito Santo que o Espírito Santo de Deus coloque em cada coração de aqueles que não estão fazendo as coisas certas. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. E o caminho eduquem seus filhos no caminho do Senhor. Muito bem. aquele que criar os seus filhos com temor ao Senhor, ele vai ser uma pessoa de bem. Muito bem. Meus amigos e amigas, nós conferimos aqui o programa Compartilhando Experiências, entrevistando este casal, o Venício e a sua esposa Dalva, eles são evangélicos, fazem parte da Assembleia de Deus e tem uma história realmente de muita superação, uma história muito bonita. E nós compartilhamos esta experiência porque eu tenho certeza que recebemos bons ensinamentos no programa de hoje. Até a próxima semana. Muito obrigado a você que assistiu esta matéria, a este documentário. Esperamos que você possa compartilhar para que muitas pessoas tenham acesso a toda esta temática tratada. Em breve, nos encontraremos.